Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a esta reunião de negócios, bem-vindos a esta conferência online de segunda-feira 27 de fevereiro, aqui falando ao vivo, transmitindo ao vivo de Cancún, do México, são 19 horas 5 minutos aqui para mim, são 21 horas 5 minutos horário de Brasília, e para mim é uma grande satisfação, uma honra gigante estar aqui com homens e mulheres de negócios, com pessoas empreendedoras, e muitos de vocês, por aí eu não conheço, alguns sim, muitas pessoas já tive a honra, a felicidade de conhecer, muitos por aí estão vindo por primeira vez, mas eu me antecipo a dizer que são homens e mulheres de negócios, pessoas visionárias, porque para estar aqui numa segunda-feira a esta hora, onde a maioria das pessoas está assistindo novela, jornal, Netflix, Bom, agora acabou o carnaval no Brasil, então não tem pretexto, acredito que já acabou esses dias, teve carnaval aí também, mas você estar aqui para falar de negócios, para ouvir de negócios, para conhecer uma informação, realmente isso fala muito bem de você, então em respeito a esse tempo que você está dedicando aqui, eu tentarei ser o mais breve e objetivo possível para passar por vocês esta informação, não sei se deu para perceber aí no vídeo, o vídeo que eu compartilhei no começo foi apenas uma das atividades que a gente tem neste formato, neste modelo de negócios, que é os encontros internacionais de treinamento, de reconhecimento, onde a gente, você viu ali, a gente vive uma festa para comemorar as conquistas que as pessoas vão atingindo nesta maravilhosa oportunidade, sim, como você já viu, é um sistema no qual a gente trabalha em equipe e é um sistema que já está atuando no mercado internacional com esta plataforma, com o nosso sócio estratégico, que é a informação que eu passarei para vocês hoje, há mais de 12 anos, eu, pessoalmente, eu levo 8 anos, vou completar agora em mês de maio 9 anos desenvolvendo essa atividade e a minha intenção hoje aqui é simplesmente contar para você como eu iniciei meu negócio no ano 2014 no setor do ouro físico, você, eu acho que viu ali, a gente estava no evento mostrando algumas barrinhas de ouro, sorteando algumas barrinhas de ouro, pessoas recebendo ouro também como prêmio, mas não só como prêmio, a gente vai ensinar aqui nesse treinamento hoje como você pode fazer um capital e bons investimentos no setor do ouro físico, barras de ouro, ouro de investimento, como o que eu tenho aqui na minha mão, veja só, isso aqui é uma onça, 31.10 gramas de ouro, e também uma plataforma que hoje atua no setor das finanças descentralizadas, imagine só, pessoal, essa mistura, essa união de ouro físico, de tecnologia, de finanças descentralizadas, o modelo de negócios que eu vou trazer para vocês não é um modelo convencional, essa realidade não é um modelo comum, mas é um modelo que atua com sucesso em mais de, vamos falar um pouco da trajetória da empresa, em mais de 150 países há mais de uma década. Então eu simplesmente vou contar para vocês aqui quem é o nosso sócio estratégico, qual é o modelo de negócios que eles operam nesse segmento do ouro físico e hoje também entrando de cheio no mundo das finanças descentralizadas, chama-se NFT, cripto, metaverso, tudo, tudo, tudo isso faz parte de um ecossistema que eu vou apresentar para vocês, onde vocês podem ver isto como uma opção para fazer bons investimentos, aquelas pessoas que gostam de aplicar um princípio fundamental de educação financeira, que é colocar o dinheiro para trabalhar e outro princípio fundamental de educação financeira, que é ser dono de negócio, montar seu próprio negócio, não só trabalhar em relação de dependência em troca de um salário, eu não digo que isso seja ruim, eu trabalhei por um salário muitos anos, eu fui oficial do exército, fui militar, então eu sei o que é chegar a final do mês aí, todo mês para cobrar aí o meu salário, mas eu entendi que se eu queria chegar a outros níveis, a outros patamares, se eu tinha outros objetivos, eu teria que ser dono do meu próprio negócio, e foi assim que em ano 2014, eu ainda morava no Uruguai, eu sou uruguaio, atualmente eu moro no México porque minha esposa é mexicana, a gente casou e decidiu morar aqui em Cancún, então no Uruguai eu fui militar, fui oficial do exército, e quando eu decido fazer negócios que eu estava passando por essa transição na minha vida, eu não conhecia este formato de negócio, não conhecia este modelo de negócio para mim, isso foi uma primeira experiência, eu participei de uma reunião assim como esta e estava com você, quem sabe que está aí por primeira vez, estou entendendo nada, não sei nada de ouro, não sei nada de finanças descentralizadas, de tecnologia, mas enfim, eu estava na procura, e se você está aqui é porque entendo que você está nessa procura, e o que eu fiz foi simplesmente seguir a indicação da pessoa que nesse momento me compartilhou a informação, que foi, abra sua mente, abra seu coração e tire suas próprias conclusões, simples, então é isso que eu quero que vocês hoje abram sua mente, abram seus corações, tirem suas próprias conclusões, eu não vou oferecer uma fórmula mágica aqui para você investir a zero risco e ficar milionário em três meses, isso não existe, se alguém oferece isso para você, fuja, saia correndo, eu vou oferecer uma forma segura, com um plano de negócios, com potencial gigante, a curto, médio e longo prazo, e de uma atividade que eu posso falar com absoluta confiança, porque eu já levo mais de oito anos, minha família, minha esposa, ela leva mais de nove anos, leva mais tempo do que eu, ela vai completar dez anos este ano, como empresária, neste segmento, trabalhando com esta plataforma, com o nosso sócio estratégico, então, o que eu posso dizer para vocês, eu acho que são fatos, e é interessante você também pesquisar, pegar toda essa informação que eu passar para você e tirar aí as suas próprias conclusões, fazendo suas pesquisas, perguntando no final, no final eu vou abrir um pequeno espaço de perguntas, e também perguntando para a pessoa que lhe convidou a estar aqui, faça suas perguntas, não fique com dúvidas, não fique com medo, eu sei que medo todo mundo pode sentir, mas, quando se trata de negócios e tomar decisões, é com medo, sem medo, a gente sempre tem que ir para frente, essa é uma dádiva, um princípio que eu sempre apliquei na minha vida, e graças a Deus, que é quem permite tudo isso, e graças a ter essa ousadia também de fazer algo diferente para obter resultados diferentes, eu consegui, e falo isso com muita humildade, construir um patrimônio milionário, e quando falo milionário não é em reais não, é em moeda estrangeira, é em dólares, é em euros, e graças a um dia estar como você aqui, ouvindo esta informação que eu vou passar para vocês. E, como o tempo é ouro, vamos ao que interessa, sem mais delongas, eu vou abrir aqui uns slides para organizar as minhas ideias, eu vou pedir por gentileza aqui a minha querida Jane Ferreira, ela sempre está aí na disposição, não sei se é hoje seu dia, Jane, mas, enfim, eu vou colocar você aqui na confitriagem, já vi você aí nos bastidores, e ela está sempre ajudando, mesmo que o sargento Pereira também, que ele sempre está aí no apoio, na retaguarda, ajudando a gente aqui para não ter nenhum inconveniente. Então, Jane, vamos fechar o chat agora, para abrir no final, assim a gente foca 100% nesta informação. Combinado? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vou abrir aqui uns slides, e vamos ao que interessa, porque o tempo, como a gente fala, o tempo é ouro. Uma frase que eu li no livro esses dias, fiquei pensando, não? Diz, Deus perdoa o tempo não. E é verdade, a gente não pode perder tempo na vida, porque o tempo passa e não perdoa, e não tem como você voltar o tempo atrás. Então, temos sempre que ver com muita atenção, com olhos e ouvidos e coração muito aberto, quando aparecem as oportunidades na nossa vida, porque nem sempre chegam grandes oportunidades, e eu acredito que é que você vai ouvir aqui hoje. Depende de você, eu digo eu acredito, eu posso falar com certeza o que aconteceu na minha vida, na minha vida de muitas pessoas, mas eu acredito porque no final depende sempre da sua decisão, do que você decidir fazer, conforme a informação que eu vou passar aqui para vocês. Então, sejam bem-vindos a esta apresentação da GIGOS.com, que é a abreviação de Global Intergold, a plataforma com a qual a gente trabalha, é uma marca hoje também reconhecida no setor, no segmento do ouro. E esta plataforma, não somente hoje é uma e-commerce que conecta fornecedores de ouro com pessoas físicas no mundo, ela vende para pessoas físicas, mas também ela está passando por um processo de descentralização. É isso aí, é uma plataforma que está entrando de cheio no mundo do metaverso, ativos digitais e descentralização, para aquelas pessoas que gostam, fiquem ligados, porque eu vou explicar como você pode fazer bons investimentos aqui também nessa área. Então, falando um pouco aqui em resumo da trajetória desta plataforma, desta empresa, o nosso sócio estratégico, ele nasce na Europa, no ano 2010, em princípio, apenas como uma loja online para comercialização de barras de ouro. O negócio não ficou apenas nisso, o negócio ele evoluiu, cresceu, tornou-se uma holding, pelo modelo de negócios, espalhou no mundo inteiro. E hoje é uma plataforma que oferece serviços no setor do ouro e também todo um ecossistema financeiro para que você possa investir no mundo das finanças descentralizadas. A empresa que gerencia o grupo, essa holding chama-se Global Success Management, e é uma empresa que está no Canadá. Olha só, o Canadá que é um dos mercados mais estáveis, mais seguros, mais transparentes, para se fazer negócios. Segundo país melhor posicionado do G20, que são as 20 maiores potências financeiras do mundo, pessoal, para fazer negócios com absoluta confiança e transparência. Então, o que é a gigios.com? É uma plataforma que usa o mesmo case de sucesso da Uber, da Airbnb, da Amazon, Netflix. São plataformas digitais que conectam pessoas com produtos, pessoas com serviços. Agora, por exemplo, Uber, Airbnb, Amazon, tem um diferencial que é a possibilidade de você se associar para fazer negócios, para ganhar dinheiro. Muitas pessoas pensam que o sucesso da Amazon foi a venda de livros na década de 90, quando ela começou como loja online, e que o maior negócio da Amazon foi ser uma loja online. Hoje, lógico, ela é a maior loja online do mundo, mas o negócio da Amazon explodiu, e as ações da Amazon explodiram quase 10 anos depois de que a empresa emitiu ações foi porque ela entrou num formato de negócio chamado dropshipping, onde nós, você, eu, qualquer pessoa comum, poderia, usando a tecnologia da Amazon, construir o nosso próprio negócio. Ganhar dinheiro conectando pessoas que comprem os produtos disponíveis na Amazon, sem ter que pensar em logística, sem ter que pensar em grandes estoques, esses galpões gigantes que a gente precisa para estocar mercadoria. Nada disso, mas você ter um negócio internacional, conectar pessoas no mundo inteiro e ganhar dinheiro dessa forma. E foi assim que o negócio da Amazon explodiu, ou seja, você pode comprar produtos e serviços na Amazon, mas também você pode fazer negócios e ganhar dinheiro. O mesmo na Uber, no setor de transporte, o mesmo na Airbnb, você pode colocar aí quartos, casas, apartamentos para alugar, você pode ter um hotel, sem ser um hoteleiro, essa realidade, usando a tecnologia da Uber. Então, não é um modelo de negócios que nasceu semana passada, nem um ano atrás. Já leva anos no mercado e a GIGOS usa o mesmo modelo de negócios e começou essa operação no setor do ouro e hoje das finanças descentralizadas no ano 2010. Já são 12 anos de experiência, mais de 3 milhões de clientes distribuídos e espalhados em 150 países e a empresa consolidou uma estrutura financeira de mais de um bilhão de euros em ativos. Para alguns, esse número é extraordinário, é lógico, um bilhão de euros são mil milhões de dólares, é muito dinheiro, mil e duzentos milhões de dólares para colocar em referência. Mas se a gente compara com plataformas como, por exemplo, a própria Airbnb, a última vez que eu vi a informação era 144 bilhões de euros que ela tinha já de capitalização. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma estrutura sólida e para mim essa tela faz muito sentido para uma pessoa que está pesquisando a possibilidade de fazer este negócio. Por quê? Porque eu vejo uma estrutura que já passou os filtros. Mais de 10 anos já passou o primeiro filtro. Mais de 3 milhões de clientes em 150 países, eu acho que é uma informação interessante. Agora, mais de um bilhão de euros em ativos é uma estrutura sólida, forte, porém com um potencial de crescimento gigante. Então, é o momento ideal para você ser parte desta estrutura de negócio, porque estamos no melhor momento do crescimento deste negócio nos próximos anos. Agora, aqui você pode ver dois dos nossos diretores, o presidente, que é o senhor Dmitry Eksonov, diretor de desenvolvimento, que é o senhor George Fuzes, e que são pessoas públicas, você pode conhecê-los em qualquer evento oficial da nossa empresa, e são pessoas que têm uma vasta experiência e trajetória no segmento do ouro e também no mundo das finanças, nos negócios financeiros. Por que o ouro como produto base quando começou o nosso negócio? Simplesmente porque o ouro é segurança financeira. E um dos objetivos, dos propósitos, dentro da missão da empresa, é oferecer ferramentas para que as pessoas possam conquistar a base da sua segurança financeira. Eu sempre digo, como empresário, você tem que ver se aquilo que você oferece realmente dá uma solução a um problema no mercado, seu produto, seu serviço, ele ganha valor. Agora, vocês pensam que as pessoas têm problemas financeiros? Sim ou não? Será que tem pessoas com problemas financeiros? Eu acho que é o que mais tem. Agora, imagina você dar todo um pacote de ferramentas, de serviços, todo um sistema para que as pessoas possam resolver esse problema, essa necessidade. Fazer bons investimentos, ganhar dinheiro. Então, basicamente, isso é o modelo de negócios que oferece a plataforma Gigioz. E o ouro que ela oferece na plataforma é ouro bancarizado, é ouro certificado. Acho que isso é uma boa informação também para você ter uma ideia no ponto de vista jurídico. não vou entrar em detalhes, não sou advogado, mas qualquer advogado que possa estar aqui nessa sala. No que refere ao produto, a empresa cumpre com os certificados, as autarquias, as exigências. Desculpe o meu português básico, sou uruguaio, falo espanhol. Então, as certificações das autarquias mais importantes que regulam o setor do ouro. Estou falando da London Bullion Market Association, de Londres, e a Dubai Multicomodicenter. Até que eu tenho uma nota fiscal de compra. Quando a gente compra ouro na plataforma, também a empresa registrada dentro do grupo, uma empresa que está em Londres. Então, enfim, é apenas informação para você ter uma ideia no que tem a ver também com a referência de legalidade. Depois, o que eu aconselho, quando se trata de negócios, você tem que revisar tudo o que eu vou falar aqui. está escrito em contratos, acordos, termos e condições na plataforma. Você não deve tomar decisões só pensando no que falou o Oscar ou a pessoa que te convidou para assistir aqui. Senão, você, como bom empresário e empresária, deve revisar essa documentação por duas razões. Primeiro, para você entender o modelo de negócio no qual você está entrando. Segundo, para você sentir essa mesma certeza jurídica que eu senti. Qualquer pessoa sente quando vê contratos dentro dessa estrutura de negócios. Agora, resumindo, qualquer pessoa hoje pode ter seu patrimônio em ouro físico e também outros ativos financeiros da plataforma. Como eu já disse, a empresa, ela oferece todo um ecossistema financeiro. O negócio, ele evoluiu. Por isso, a gente fala que a evolução do negócio não ficou apenas no ouro. Começou no ouro. Mas hoje, ela oferece diferentes ativos. Por exemplo, equities, que são ECNs, notas conversíveis em ações. Você pode investir na plataforma. A plataforma anunciou um plano de sair ao mercado. Depois, vou explicar mais detalhes disso. Mas você pode comprar esses equities da empresa. você pode comprar NFTs ou receber NFTs, dependendo do tipo de NFT. Tem vários dentro da plataforma. A pessoa que lhe convidou vai lhe explicar as opções, as possibilidades. E esses NFTs, eles têm algumas características. Por exemplo, uma delas é que você pode, além de ser um ativo em si mesmo, que ele pode valorizar. Você sabe, o mercado NFT é uma loucura. Teve NFTs que valiam 300 dólares, chegaram a valer mais de 60 milhões, 55 milhões. Ou seja, é realmente incrível. Um milhão, dois milhões. Enfim, é um mercado novo, mas é um mercado que não só é tendência, é o futuro da economia, é o futuro da descentralização. E principalmente, tem uma função fundamental no metaverso. Então, esses NFTs, além de outras funções que eles vão cumprir no metaverso, hoje, você pode colocar ele para fazer farming e gerar a moeda do protocolo. Gico Coin. Olha só, você tem um ativo e você coloca ele ali para fazer farming, faz o investimento e ele fica gerando todo dia, uma moeda por dia, duas moedas por dia, dependendo do que você fizer e escolher na plataforma. Então, simples, diferentes opções, diferentes ativos para as pessoas que querem investir. Agora, temos duas oportunidades empresariais. Por quê? Porque, por um lado, tem aquela pessoa que é só o cliente comprador, aquele que tem vontade de investir, colocar o dinheiro para trabalhar ou simplesmente comprar os serviços da plataforma para comprar ouro com benefícios, com desconto. Mas tem outro perfil que é o sócio comercial. Sócio comercial, como vem aqui a imagem, é aquela pessoa que conecta pessoas, oferece os produtos e serviços da plataforma e ganha dinheiro com isso. Eu vou explicar como você pode ser um cliente comprador, como você pode começar a investir e também vou explicar como você pode ser um sócio comercial. E repito, tanto o sócio comercial quanto o cliente comprador, tudo está escrito. termos condições, acordos de cooperação, enfim, está tudo escrito para que você possa ler e investir sempre com consciência. Então, para a pessoa que quer ser um cliente comprador, como ele pode começar a investir? Ele pode, por exemplo, comprar um NFT, de fato, a empresa acabou de lançar um NFT com benefícios sensacionais, fale com a pessoa que lhe convidou para que lhe passe mais informação disso, mas também você pode comprar aqui equities, que os equities são certificados que dão participação na holding, ou seja, o Equity Convertible Note, que é ECN pela sua sigla em inglês, é um título valor, que tem um prazo até dezembro de 2025 para virar ações. Comprar equities hoje, comprar ECNs hoje, faz que você, num futuro, quando esses títulos virem ações, você seja acionista da empresa. E é lógico, é um ativo, ele tem valorização, ele rende um 18% ao ano em mais títulos, a empresa tem que oferecer um benefício para você, por quê? Porque você está investindo na expansão do negócio, então ela oferece 18% ao ano em mais títulos por contrato, até o momento da conversão. A própria revalorização, como eu dizia, teve pessoas que compraram ações da Amazon quando eram equities ou ações diretamente a 100 dólares, 150, e chegaram a vender por mais de 3 mil dólares, por exemplo. Então, é um ativo que ele pode valer mais a futuro, lógico, no médio e longo prazo. Agora, temos aqui, como benefício também que você vai ter participação na holding, ou seja, você pode ser coproprietário, e hoje, ao comprar esses equities, você recebe NFTs. Além dos títulos, NFTs, e esses NFTs você pode colocar para fazer farming e gerar a moeda do protocolo, a cripto, que chama-se GicoCoin, ok? Pacotes são vários, desde 450 euros até 39.900, a pessoa que convidou você a estar aqui vai explicar qual é a melhor opção para você. Isto, para a pessoa que quer investir. Agora, aquela pessoa que quer ser um sócio comercial, que dizia assim, ok, eu gosto de colocar meu dinheiro para trabalhar, mas eu conheço pessoas que também querem investir, eu conheço pessoas que estão procurando formas de blindar seu patrimônio, seu capital, ou de ganhar mais dinheiro. Então, como qualquer empresa, esta tem um setor comercial, uma área comercial, uma estratégia comercial, e a estratégia que escolhe a empresa é a seguinte, você, que é um cliente, que já comprou algum produto, algum serviço da plataforma, você pode assinar um contrato de sócio comercial com a empresa, e a empresa vai oferecer para você todas as ferramentas para que você tenha a sua própria unidade de negócio, e que você possa ganhar dinheiro por formar uma equipe, por conectar pessoas que comprem os produtos e serviços desta plataforma. E é algo maravilhoso, porque o formato de Network Marketing permite você começar com três, quatro, cinco pessoas, como eu comecei lá pelo ano 2014, com três amigos, e no meu caso, hoje ter mais de 70 mil pessoas dentro dessa estrutura de negócios, dessa rede de negócios que eu venho formando há mais de oito anos. Então, aqui não há limites, não há fronteiras, seus ganhos dependem só de você. E uma das maravilhas que eu destaco muito nesta época é que o negócio que você pode ganhar dinheiro sem sair de casa, olha só, eu estou hoje aqui falando com 150 pessoas, mais de 150, porque tem 150 pontos de conexão, e eu estou em casa. E esta é uma forma de fazer negócios, mas a realidade, pessoal, é que em breve nós não estaremos nem em uma sala assim em duas dimensões, estaremos com os nossos óculos de realidade aumentada, compartilhando o mesmo espaço digital. É para lá que vai o mundo e é para lá também que vai a nossa plataforma. Então, sócio comercial tem três ferramentas para ganhar dinheiro, não vou explicar tecnicamente como funciona, eu quero explicar só em números. O programa Goldset, ele está linkado a um serviço, a um produto, e você pode ganhar dinheiro com o programa Goldset. o programa Fractal que está ligado aos ativos como Equities, como GicoCoin e NFTs. E o programa de liderança ou programa de impacto de toda a estrutura é uma ferramenta que permite você gerar uma renda residual. Eu contei para vocês que eu comecei com três pessoas, hoje eu tenho mais de 70 mil, hoje cada pessoa na minha equipe que faz uma compra dessas 70 mil, eu recebo uma renda residual, eu recebo um ganho. E isso é simplesmente fantástico, isso é extraordinário. Então temos que entender como vai o mundo, em que direção ele vai simplesmente estar posicionado. Então vou explicar primeiro o programa Goldset em números, não vou entrar em detalhes. Segundo o programa Fractal em números, também não entrará em detalhes, detalhes você fala com a pessoa que lhe convidou para que explique tecnicamente como funciona, estratégia e tal. E o programa de liderança ou All Impact Structure, o programa de renda de impacto de toda a estrutura, que é para mim a melhor ferramenta para fazer fortuna neste negócio. Então o programa Goldset já disse que está linkado a um pacote de serviços que você contrata por um período de um ano. Esse pacote permite você comprar ouro com desconto. É você pagar uma assinatura, você assina com a plataforma, a empresa entrega serviços para você e esses serviços permitem você ser um cliente especial com benefícios, comprar ouro com desconto, custodiar suas barras de ouro sem custo, isso é um serviço caro, pergunte no Banco do Brasil, qualquer banco, quanto você tem que pagar para deixar ouro físico no seu cofre. Você tem ferramentas para fixar o preço do ouro, você fixa lá e vai pagando a prazo, então é sensacional, uma forma inteligente de se comprar ouro. Você tem garantia de cumprimento de tudo que você compra ali dentro, você tem um canal de informação financeira para receber notícias do mercado do ouro e você participa de um sistema de treinamento avançado. Eu digo assim, só o sistema de treinamento vale muito mais do que se você fosse pagar um curso para aprender o que a gente aprende aqui, você teria que pagar no mínimo 100 mil reais. Essa é a realidade, para mim, no meu ponto de vista. E aqui, aqui você tem tudo isso e você já habilita a sua plataforma, seu sistema de negócios e o valor do investimento é apenas 385 euros. Estou falando dois mil e poucos reais. E como você ganha dinheiro no programa Goldset? Bom, você ganha dinheiro, como já expliquei, por conectar pessoas que comprem, no caso, esta mesma assinatura que você comprou. Existe uma explicação técnica que eu não vou detalhar aqui, mas quando você forma um grupo de seis assinaturas, pessoas que através de você compraram uma assinatura, você ganha 750 pontos ou unidades de recompensa. Cada ponto vale um euro, você ganhou 750 euros, você ganhou mais de 4.500 reais. Com apenas seis pessoas. Daí para frente, existem umas funções na plataforma que você habilita e cada três pessoas que você indicar, você ganha esses 4.500 reais. Imagina, só para falar um exemplo de números, com apenas 12 pessoas no seu grupo, você ganhou aí, dependendo da cotação do euro, uns 12 mil reais. Acima de 10 mil reais livres para você, com certeza, não vi a cotação do euro hoje, mas você ganha aí 2.250 unidades de recompensa ou 2.250 euros. E esta é apenas uma ferramenta. A segunda, já para ir avançando aqui e concluindo, é o programa Fractal. O programa Fractal está linkado aos equities, aos NFTs. E é uma forma diferente de calcular os ganhos, mas é muito simples. Eu vou colocar apenas exemplos de quanto você investe, o que você faz e quanto você ganha. Por exemplo, um pacote básico do Fractal, ele custa 1.800 euros. Se você indicar 4 pessoas que comprem esse mesmo pacote que você comprou, você vai gerar 1.505 unidades de recompensa, pontos, cada uma vale por 1 euro, por isso eu falo aqui 1.505 euros. E se cada um desses 4 que você indicou, eles fazem o mesmo, você vai ganhar aí 10.130 euros. Todos os ganhos de Fractal estão disponíveis em 48 horas, 50% em equities em mais títulos, 50% em ouro ou dinheiro. Isso se for no caso do Fractal, dos ECNs. Se você comprar um novo NFT que foi lançado esta semana, os ganhos estão disponíveis na hora, 100% em dinheiro aí para você fazer saque em GOSCOIN, que é a moeda estável do protocolo. Então, isso é apenas um exemplo. Tem que ser 4. Não, pode ser 5, 8, 10. Não tem limite. Eu coloco apenas exemplos para simplificar de uma forma muito clara, muito objetiva. Quanto você investe, o que você faz e quanto você ganha. Esses exemplos estão escritos aqui. Você pode repassar esta gravação e entender aí o potencial de ganhos desta plataforma. E por último, já para ir encerrando aqui o que eu dizia, o bônus de impacto total da estrutura ou programa de liderança é aqui onde realmente começa sua carreira de ouro, porque aqui você começa a construir uma renda residual e a renda residual é a única que vai te dar liberdade financeira. Você pode ganhar um milhão de euros por mês em qualquer atividade, mas enquanto essa atividade depender 100% do seu tempo, você não tem liberdade financeira. Por quê? Porque o dia que você parar de trabalhar, você não ganha mais. E aqui, você pode construir um sistema de ganhos que inclusive, daqui a uns anos, não é da noite para o dia, mas daqui a uns meses, daqui a uns anos, você pode estar viajando, pode estar dormindo como acontece comigo agora e você está ali gerando ganhos por um trabalho que você fez bem feito uma só vez. É o mesmo tipo de ganhos que gera um autor de livro, um músico que compõe uma canção, uma música. Às vezes as pessoas já partem para o outro mundo e a família continua gerando ganhos residuais. É isso, o conceito de ganho residual. E aqui, para você habilitar essa ferramenta, você precisa passar por três passos. Um, aceitar um contrato que diz quero ser líder e apenas fazer um clique. Dois, indicar três sócios comerciais diretos a você. E três, acumular 50 unidades de liderança, que é um volume mínimo dentro do seu negócio. Isso é simples, não precisa quebrar muito a cabeça com questão técnica. Só saiba que tem pessoas que fazem isso em 30 dias, tem pessoas que fazem em 90 dias, tem pessoas que fazem em um ano. Depende da velocidade que você colocar. Não há um limite de tempo. Você determina em que velocidade você quer atingir essa qualificação. O bom é que quanto antes você fizer isso, melhor. Porque no momento que você faz isso, é quando você começa a gerar essa renda residual. Como líder, você ganhará sobre todas as compras feitas na sua rede, na sua equipe, na sua organização, e com um grande diferencial de qualquer outro plano que por aí eu conheço ou conheci, é que aqui não tem requalificação, não é que todo mês você tem que ficar atingindo aquela meta, aquele objetivo, e tudo é acumulativo. Eu vi pessoas que, honestamente, não é o ideal, mas eu vi pessoas que param de fazer esse negócio e continuam crescendo e continuam ganhando. Por quê? Porque fizeram um bom trabalho, fizeram uma boa equipe e essa equipe já está duplicada, já está trabalhando e essa pessoa continua crescendo. Lógico, quanto mais você desenvolver seu negócio, melhor. Eu vou colocar exemplos de ganhos para não entrar em detalhes. Vamos lá. Se você, por exemplo, é líder nível 1, por cada assinatura pró que seja comprada na sua equipe, você ganha 11 euros, 60 reais mais ou menos. Cada pacote básico de 1.800 euros, você ganha 38 euros. Olha só. Você vai dizer, ah, mas 11 é muito pouco, você falou de ganhos de 2 mil, mil, sei lá. Eu estou falando aqui de um ganho residual, algo que caiu aí na sua conta porque alguém fez uma compra dentro dessa equipe. Pode ser uma pessoa que você conheça, como pode acontecer hoje comigo, tem pessoas que eu nem conheço, que estão em outros países, em mais de 30, 40 países, fazem uma compra e chega essa renda residual. E é fantástico, porque você vai acumulando pontos e ganhos e você vai subindo. Um líder nível 5, em média, tem pessoas que chegaram aí em 8 meses, um ano, tem pessoas que levam mais tempo, eu levei mais tempo, confesso para vocês, eu levei mais de 4 anos para chegar a líder nível 5. Mas pessoal, eu comecei a ganhar como líder nível 5 acima de 500 euros por dia, entre 500 a 1.000 euros por dia. Eu fiz uma boa base e eu comecei a gerar esse ganho. Então, honestamente, 3 a 6 mil reais por dia, não sei quanto seja isso para você, para mim, na época, era muito dinheiro. Mas lógico, eu levei tempo, eu não sabia, eu não tinha nem experiência, não tínhamos um sistema assim tão, uma metodologia tão sistematizada como a gente tem hoje. Então, hoje as pessoas estão chegando em média de um ano a dois anos a atingir esse resultado que, se você comparar com qualquer negócio tradicional, qualquer salário, é bom demais. E isso apenas no nível 5. Olha só, tem ainda até o 15. E temos pessoas, eu hoje estou no nível 10, por exemplo, tenho pessoas em diferentes níveis aqui, e depende 100% do que você fizer, de como você construir a sua equipe, quanto você pode ganhar aqui. É apenas um exemplo para você ter uma noção do potencial de ganhos desta fantástica oportunidade. Agora, como você saca seus ganhos? Transferência bancária, você pode trocar seus pontos por ouro, você pode trocar pelos ativos do ecossistema financeiro, incluindo a Stablecoin, que é uma forma muito rápida de se fazer dinheiro hoje, uma liquidez praticamente imediata dentro da nossa plataforma e dentro da nossa comunidade. Então, como vocês viram no vídeo inicial, temos não só um negócio para ganhar dinheiro, não só tecnologia para expandir nosso negócio ao mundo inteiro, temos todo um sistema de reconhecimentos, eventos regionais, internacionais, a empresa também faz premiações, ela premia com relógios, barras de ouro, viagens, com tudo pago, tem agora, neste momento, um concurso que vai ser uma viagem com despesas pagas, hotel, voo, hotel com pensão completa, na Turquia, para um evento que teremos em maio e permitam-me dizer, tem vários brasileiros que estão aí nessa parada, que já estão aí entre os primeiros lugares e com certeza vão estar lá. Ano passado, nessa mesma viagem, houveram brasileiros, no total foram 10 brasileiros, não lembro se 10 ou 12, fiquei na dúvida agora, mas que ganharam essa premiação, ganharam essa viagem e participaram desse fantástico evento. Agora, você também, você também pode fazer aí um trabalho e pode ficar sabendo de como funcionam essas promoções, essas oportunidades para aproveitar e se não for nesta, na próxima, poder estar. Outros prêmios que a plataforma oferece, relógio Rolex, viagem a Dubai, enfim, prêmios que vão chegando como a consequência de ajudar a muitas pessoas a vencer neste negócio. E para vencer, eu sempre digo, aqui não existe uma fórmula mágica, mas sim, existe uma metodologia de sucesso comprovado, um passo a passo. Viu quando você compra uma franquia, você não tem nem ideia de operar um restaurante, mas você compra uma franquia do McDonald's, você pode não saber nada, você pode ser, sei lá, você pode ser militar como eu, que vou saber eu de restaurante, de hambúrguer ou de qualquer coisa que tenha a ver com esse modelo de negócio, mas se eu compro uma franquia, eu vou ter todo o know-how, a metodologia, o sistema, e aqui também, se você decide fazer este negócio, você vai ter uma metodologia que vai ensinar você, não vai fazer um negócio por você, repito, você vai aprender a operar seu negócio do mesmo jeito que funciona com uma franquia. No McDonald's, você tem que cumprir algumas funções, eles ensinam você a operar seu negócio, mas você tem que operar a sua unidade de negócios do mesmo jeito aqui. Então, aqui você vai ter um sistema que vai ter conferências online todos os dias, temos um site de suporte, temos reuniões de negócios, eventos regionais, temos um podcast onde toda semana estão subindo treinamentos em áudio para você aprender a fazer um negócio e fazer de uma forma simples e temos os encontros internacionais, essas convenções, como o vídeo que eu compartilhei no começo e a grande, grande notícia que eu tenho para vocês é que no próximo 3 e 4 de novembro, o nosso encontro internacional, convenção internacional por primeira vez na história desse negócio, um evento internacional acontecendo onde? Acontecendo no Brasil, pessoal, é isso aí, este é o ano do Brasil, a pessoa que tem a visão, que entenda o que está acontecendo e o que vai acontecer, este ano pode fazer a diferença e com certeza pode ser o ano da sua vida. Independentemente você seja uma pessoa muito bem sucedida, você é um empresário, faz bons negócios, já tem uma base muito estruturada, muito sólida, aqui é uma ferramenta para você impulsar ainda mais seu capital e seus ativos e seus negócios. Você está procurando uma forma de ganhar dinheiro, de fazer negócios, aqui você tem uma forma segura com todo o know-how, com toda a metodologia para começar inclusive com investimento mínimo. Eu pergunto para você que negócio você pode comprar pronto na sua cidade com dois mil e poucos reais. Agora, se você compra um negócio na sua cidade de dois mil reais, dois mil e pouco, qual é o potencial de crescimento desse negócio? Aonde ele pode te levar? Aqui, onde você quiser. Então, por que Gigos? Por que essa plataforma? Falamos de 12 anos de experiência no mercado, nós estamos falando de uma empresa que nasceu ontem, já tem uma base, um histórico, isso para mim é fundamental. A gente vê tanta, tanta proposta que todo dia sai e aparece, desaparece, enfim, eu acho que passar esses primeiros filtros de cinco anos e dez anos dá estabilidade e dos dez ao vinte é o melhor momento, é os melhores anos de qualquer negócio, de qualquer empresa de crescimento é porque ela já consolidou a base, começa a expansão, com força a nível internacional. Então, temos um produto que é ouro, ouro físico com popularidade histórica além dos ativos que são tendência hoje no mercado financeiro e um sistema que é rentável tanto para o cliente quanto para a empresa. Aqui você pode gerar ganhos rápidos e construir uma renda residual, detalhes, sem autoconsumo, sem qualificação mensal. É um sistema, uma metodologia que ensina você a ser uma pessoa financeiramente inteligente e a se tornar um empresário, uma empresária de sucessos, a investir nos ativos que são segurança, como por exemplo ouro físico que eu estou mostrando aqui para vocês, barras de ouro e também a que você possa entrar de cheio nesse mundo das finanças descentralizadas, DeFi, ECN, NFT, Cripto, DAO, Metaverso e tudo o que vem. Então, tem algumas promoções especiais, outras já não estão disponíveis, mas fale com a pessoa que lhe convidou, fale hoje mesmo e seja bem-vindo e vamos construir juntos a base da sua segurança financeira usando esta tecnologia e esta plataforma. Ok, pessoal? Esse é o convite e essa informação que eu queria compartilhar com vocês. Aquelas pessoas que assistam esta gravação, com certeza terá quem assiste a este vídeo, não fique apenas com esta informação, fale com quem lhe compartilha, lhe ou o link, fale com quem lhe passou esta informação, faça suas perguntas, não fique com dúvidas e faça bons negócios, tome boas decisões, não perca tempo porque o tempo é ouro. Existem três perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso. pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso e com medo de se reinventar, permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios, não existe tal coisa como permanecer parado. ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando, ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável, o mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? nos dias três e quatro de novembro de dois mil e vinte e três, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a convenção internacional da PLC Giguiós em Campinas, São Paulo, Brasil, que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa, quem você é. a sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder. De transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro. O evento do ano. Apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora.